A riqueza do pobre nunca passa do pilão da mulher pisar tempero Cachorro latindo no terreiro caducando sem ver nenhuma caça Uma casa melada de fumaça e um gato atrepado no fogão Uma cama de vara sem colchão e um jumento caindo em uma sela E um moleque dos olhos cheio de remela arrastando a bunda pelo chão É assim mesmo com a riqueza de gente pobre? A não ser que eu não visto nenhum terno Meus garrotos morrendo até as tripas Água suja que tem nos carrupipa Eu só compro porque não tem inverno Essa seca parece ser um inferno Ninguém vê um relâmpago nem trivão Tá mais caro é um quilo de feijão É a fome assustando até o padre E os políticos da cara de rendado Não acorda quem tá com precisão Música 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 Música